Eu queria que você falasse um pouco do Renato Russo, que foi um dos grandes divulgadores também. Eu quero um aplauso para o Renato, por favor. Eu penso que o Renato vive... Every day, cada dia. Dentro de nós. Muitas pessoas enamoradas com a música de Renato. Muitas pessoas sonhando com a música de Renato. Muitas pessoas aprendendo a viver com a música de Renato. A música é uma coisa sem confine. Sem fronteiras. Sem fronteiras. E Renato era um poeta da música. Então, eu muito feliz, muito honrada que ele cantasse Estranho Amor. Que você lembra, penso, hein? Estranho Amor. Prologue. Que finiscono, mas porque restam no cuore. Estranho Amor. Estranho Amor. Vai, 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 vai. Ah, isso. Estranho Amor. Estranho Amor. Estranho Amor. Estranho Amor. Me torna no guai, mas realmente Siamo um nome, que lo assuta no telefono Litigando que se vive, pone o cuore nello stomaco Gomitolo nell'angolo, di da solo Dentro um brivido a pele Lui não cê E são estranhas amores Que vão crescer E sorridente Tra as lágrimas Quante pagine Lui da sfridere Sogni e vidi Da dividere São amores Que, spesso a esta etapa Se confondono Dentro a quest'anima Que se interroga Senza decidere Se é um amore Que vai por nós Se quante notí pensa piangere E leggendo que leite Que não riesce più a botar a vida Dall'avido Della nostalgia Grande amor Que morir Que é visto no Amérique Restando El cuore Estranhado Muito difícil Não jorar É um presente Muito grande Muito obrigada Nunca Nunca Ok Muito obrigada Ela fica super emocionada Toda vez que tem essa Tá bom Eu não quero jorar Porque é programa feliz Então Renato feliz Merito Eu não quero dia Que foi legal Bom Vamos Boa